Olá, boa tarde. Mais um acidente com o carro da Tesla. Dessa vez, o veículo elétrico pegou fogo em alta velocidade. Só em 2022, foram 392 acidentes envolvendo os veículos da montadora nos Estados Unidos. Os problemas com os automóveis da marca de Elon Musk deixaram autoridades do país em alerta. Dados oficiais mostram que a Tesla é responsável por mais de 70% dos acidentes envolvendo piloto automático nos Estados Unidos. O motociclista morreu depois de ser levado por uma enxurrada em Goiânia. Ele tentou passar com a moto pela Avenida Lagada, debaixo de uma chuva forte, mas acabou arrastado pela força da água. Ele foi encontrado pelos bombeiros a 4 quilômetros de onde tinha desaparecido. Em busca de curtidas e seguidores, o influenciador digital já subiu três vezes no topo de um vulcão ativo no México. Na última, acabou detido e será investigado. Ele também está na mira do Exército, já que nos vídeos aparece acompanhado de homens com distintivos militares. O vulcão, que fica perto da cidade do México, voltou a explodir essa semana, lançando uma enorme nuvem de fumaça e cinzas no céu. No Irã, um casal foi condenado a mais de 10 anos de prisão por dançar em frente ao monumento. O ato foi interpretado pelo governo iraniano como uma afronta ao duro e criticado regime do país. O Irã vem enfrentando a maior onda de protestos em anos. Tudo começou em setembro, quando a jovem Masha Mini, de 22 anos, foi detida e morta pelo regime por não usar o véu islâmico. Um centro de conservação da China divulgou imagens de filhotes de panda comendo brotos de bambu depois de tomar o leite de café da manhã. Vídeos de pandas de reservas naturais na China fazem tanto sucesso que foi criada uma plataforma só para eles, a iPanda. O serviço fornece transmissões ao vivo 24 horas por dia da vida diária e das atividades dos pandas, incluindo desses filhotinhos do centro de conservação. Um homem foi flagrado por câmeras de segurança roubando uma estátua de um gorila nos Estados Unidos. O criminoso parou sua caminhonete em frente à loja de antiguidades, cortou o cabo que prendia a estátua, a colocou na caçamba e foi embora. A polícia está oferecendo uma recompensa de até 10 mil dólares por informações que levem ao suspeito. A fabricante de aviões Boeing anunciou a entrega do último 747, a aeronave Jumbo, que democratizou o transporte aéreo. A empresa vai deixar de fabricar o avião mais de 50 anos depois de seu primeiro voo e da construção de mais de 1.500 exemplares. Graças ao seu tamanho, o 747 permitiu viagens comerciais mais longas e com mais assentos. O modelo, conhecido como Rainha dos Céus, manteve as passagens baratas mesmo durante a crise do petróleo. O último Boeing 747 é um cargueiro que foi entregue a uma empresa dos Estados Unidos. A turnê de despedida de Elton John registrou a maior bilheteria da história e ela nem está perto de acabar. O lucro até o momento foi de 818 milhões de dólares, cerca de 4 bilhões de reais. O cantor britânico visitou quase todos os cantos do mundo, com 278 apresentações até agora. O único lugar que ele ainda não veio é a América Latina, mas a expectativa é que ele anuncie shows por aqui logo mais. E tem mais notícias de entretenimento no portal Bandimuth e quem conta pra gente é a Mayara Nascimento. Um trio que foi o maior sucesso na década de 2000 e resolveu retornar aos palcos nesse ano é eles mesmo, Jonas Brothers. O trio de irmãos acabou de ganhar uma estrela na calçada da fama e eles se revelaram que vão lançar um álbum novo ainda nesse ano, viu? Esse álbum tá previsto para o dia 5 de maio e eles contaram que sofreram muita influência de BG's. Então esse álbum vai ter uma pegada aí dos anos 70, um pop clássico com muita presença da cultura americana, mas é claro, vai ter aquela pitadinha de modernidade. Jonas Brothers fez o maior sucesso nos anos 2000 com as músicas S.O.S., When You Look Me In The e várias outras. Além disso, eles ganharam vários prêmios da MTV e também participaram de vários programas na Disney. E a gente fica por aqui. Essas e outras notícias você acompanha em portal bandimuth.com e também em nossas redes sociais. Até mais!